Chorei, na vaquejada eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Então o bichote vai Meu compadre, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa de sofrimento Eu vou desistir dela, meu filho Eu gosto demais dela e eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te pular comigo, tocar, de cantar Eu quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você Eu tô pronto, preparado e querendo Bora! Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebê A cura do ar é pra ligar pra ela Sempre sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu tô na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Eu Ei, cari que lade Assinto a cordeão pra falar de vaquejada, viu? E tô me chora demais Cheguei Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou outro colo e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada do maninho De esquerda De esquerda E tome cana na minha goela 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 Diz E tome cana na minha goela 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 E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Só que saudade não combina com bebida Não digita E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida 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 Não digita Não digita Não digita Não digita Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada Corrego é importante Balança com o alto Vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz Porque eu falei Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça Essa é a vida do vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante Seguindo adiante A pressão é constante E isso é vaqueada Corrego é importante Balança com o alto Balança com o alto Balança com o alto E o alto vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou Valor Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz Porque eu falei Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é praça Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro Lá botando o costado Pensando positivo Fé em Deus Isso é Tarcísio do Acordeão Em nome do Aras SS Ranch Fala, salzinha Show! Sei lá Do jeito que você me muda É diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca Nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Se não for pra dar treta, minha boca nem beija Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Sem sentir saudade, sem sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou do sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ei, tá sincero É pra tocar o pai, não Diferente, Deus igual Alô, Tuduti Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Sem sentir saudade, sem sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha, que tu usa para a sala Na rede armada Na rede armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade, sem sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos avala a sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Essa mensagem pra mim É diferente dos iguais É traço do agro de André de Campo Sala Meu senhor A gente faz amor Uh-oh, uh-oh, uh-oh O negro Esquece! 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 O negro e Esquece! Hoje eu me machuquei Talvez ainda se mudou A ferida veio aberta Fui mexer e chorou Meu coração tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém diz que o céu é comigo Palavras ao ventre doou E foi Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se feitaçou Foi amor, eu sei Mesmo pra você ficar Mas já tinha outro amor Já era tarde, agora Deixa, por favor Se eu não me perdi Se eu não me perdi Eu sei que o céu é mais louco Eu tô querendo parar de rolê Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Andar falando muito sobre Só tá faltando admitir Que tá louca por mim Mas diz que gosta de cachaça de rolê Que curte, faz, amiga, vaquejar na explantação Mas eu sei que não eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Gosta de cachaça de rio, de cachaça de curto, de curto, de casa, vinga, vaquejar na explantação Mas eu sei que não eu Recejo tudo dentro do seu coração Ontem a noite cê sonhou comigo Pra você eu tô sendo castigo Tá me querendo mas não quer correr o risco Ontem a noite cê sonhou comigo Pra você eu tô sendo castigo Tá me querendo mas não quer correr o risco Tá me querendo mas não quer correr o risco Chama no pincelho do velho Tá me querendo Mas aí eu fiz uma canção que dizia assim Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo e eu vou aqui e chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de estar pra tudo em ti Nunca pensei que o amor de uma galera Mas tá me deixou com a saudade e a vontade de estar pra tudo em ti Não me entregava e não tinha me apegado Passa e eu tô com a saudade e a vontade de estar pra tudo em ti Eu tô sofrendo Só quem sabe vai cantar quem conhece que o coração canta vai Valeu galera E o que? Te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galera E o que? Eu tô sofrendo E o que? Mas amanhã pode ser você Vai na pegada do golzinho Quem gostou, tá gritando aí pra mim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você decide se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto irá na roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente O quarto irá na roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca E você vai querer o meu beijo na boca Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira que te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira que te deixa louca Pegada de vaqueira que é diferente do igual O jeito cê tá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Peço licença pra me apresentar Me chamo Tarciso de Lima Souza Natural de Campo Sala, Ceará E como todo nordestino sonhador Vim com a minha família Em busca de novas oportunidades em São Paulo Aqui, cada nascer do sol O meu grande sonho Leva força aqui dentro do meu coração E em silêncio junto a Deus eu me perguntava Quando iria chegar a minha vez? Afinal, uma fé inabalável me dizia Que há um tempo certo para cada propósito Debaixo do céu E hoje eu volto para realizar o meu sonho junto a vocês Tanta coisa aconteceu E eu preciso me apresentar de novo São Paulo, eu sou o Tarciso do Acordeal Muito obrigado por fazer parte da minha história De luta, fé Que hoje ganha um novo capítulo Skit! 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 Sami! Skit! 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 Você está sendo sins Já que a gente chegou counto com o final Você diz não ser mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí, meu São Paulo? Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha alma Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso? Amor, tô te embora de verdade Aceito meu pedido de amigo Não deixa o amor Na minha frente é amor de Deus Mas devagar nas suas evadas Por que ainda a ação ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo meu celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Obrigado, São Paulo, obrigado, meu Nordeste Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa Quem tá feliz que deu no coração? Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz não ser mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te embora de verdade Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Deixa eu te aboço Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar Mas eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro Repertório novo do Barão Alô, Gordinho Olha pra cima Desce do salto, o arco, o piolinho de carne, o piseiro vermelho Se eu não conseguir dormir Não é carpeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é carpeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É culpa da morena É culpa da morena Foi tudo, também tia E o que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da noite eu lembro da morena Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do VF Isso é Vitor Nantes Do início, já sim, terminou, não terminava Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte que o que terminou foi largar com a esteira Segui minha vida até ela como é sazia dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Parabéns no rosto, o trago matava, morria de rama E ela tava pra ser rapaz O ciúme não tava tendo, tá tão borrada Eu implorei pra matar Tá uma dronha Isso é pra ela solteira, pra ela solteira, morria E implorei pra matar Me manda embora Seu preço, pra sua vida, essa verdade provisória Até quem me aceita, me manda matar É muito bem muito Ah... É, 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 é É, 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 é E ela tava, cada vez que o rosto que eu tava, ela tava morrendo de raiva E ela tava linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava até, tava dando porrada E eu florei pra voltar E ela me mandou minha unha E disse que eu tava solteiro, ela tava solteiro, morro de uma Florei pra voltar, me mandou embora Sou péssimo da sua vida, sou de cada compromisso E que me aceita de voltar Ah, 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 ah Ah, filibão Chama Pra ter que me aceitar de rosto Meu parceiro, ele joga Que bola na bichinha essa Meu parceiro Camarão Aqui o Maranhão, meu parceiro Diego Parceiro Jean Londovo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão, toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão, toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Luí que é atualizações Pra seu galão de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto som do paredão, toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão, toca Cê gasta seu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão, toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do vale não toca Seu cachorro batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Sua música é de verão, vibezinha É top de verdade, show! Fica comigo, meu mel Tira desde as mãos Não me entrega a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço pode me... Cata comigo, garcinha! Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá não saia de mim Eu enlouqueço Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Suamusica.com.br Vibezinha Prêmio de verão Tá bujou? É pisadinho no... Apaixonando os corações Vamos para assim! Como ela foi capaz O meu cartão é... E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queima do asfalto Foi adeus e nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Vou parcelar em doze latas Ela deixou meu cartão elo Ela deixou meu cartão elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vem Vem, meu avião Ela deixou meu cartão elo Graças a Deus Vem Iê, 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 iê I haven't felt like this for such a long time now There's nothing more that I could do for you right now I wake up at night with my head in the clouds From the speed with the dream that I found All my dreams were come true for me It was all a dream So it seems that the world has changed the set for me and I don't know what's going on Where did it all go wrong? Are you still there for me? Or can you just stay here? I came out when you are here I haven't felt like this for such a long time now There's nothing more that I could do for you right now I wake up at night with my head in the clouds From the speed with the dream that I found All my dreams were come true for me It was all a dream So it seems that the world has changed the set for me and I don't know what's going on Where did it all go wrong? I came out when it was all a dream So it seems that the world has changed the set for me and I don't know what's going on Where did it all go wrong? Are you still there for me? Or can you just stay here? I remember when you are here Sérgio Gomez Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer Uma vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te amo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes, sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Tá pra joia, explosões, fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvidou se desir que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes, sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudar em mim, larga tudo e vem, 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 larga tudo e vem Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esquecer Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha o pijero do VF Isso é Vitor Fernandes Alô, pijos musicais Um abraço de Zé Baqueiro Tô aqui, na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual já cita pra nascer É um maluqueiro Despoja a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço a lança Fumaça me abraçar No convencível Segura minha mão Até o radar Tirou a porta Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra descer Olha que ver o sol nascer Faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Pede o bucar Alô galera do Viu O maior grupo de empresários do Brasil Vamos jovem Tô aqui na sua frente Meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do único passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Dá pra nascer O maloqueiro Despoja a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E aí eu danço Com a nossa fumaça Pra abraçar Mão convencível Segura minha mão Até o radar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não me pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra descer Seu sol nascer Faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Eu sou a João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim Big love Escuta aí Meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. Divulgações Rodrigo Cireira e Bezeira Andrade da Loura, meu irmão Alô, Rebouba Piseiro Cariri Escuta aí Essa aqui o povo pediu demais, viu? Quem lembra dessa aqui? Beijão a todos os fãs Todos os fãs clubes Um beijo pra cada um de vocês, viu? Olha você no bar bebendo Chamando meu nome De madrugada não esquece Meu telefone Que feio Que feio E mais feio E é pra mim que atendo Fico te ouvindo E tua voz mudando Vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Vem, vem No outro dia Se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem E admite que a bebida É nossa desculpa Ouvir esse forró Do Zé Baqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu O original Luí que é atualizações Já passou na separação Alô, aí Jorge E vem, vem, vem No outro dia Se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem E admite que a bebida É nossa desculpa Ouvir esse forró Do Zé Baqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu Que o Zé Baqueiro O original O original In our world where We all learn to live In hate forever Don't be kind Se inscreva no canal e ative o sininho. I'm waiting for you to follow me Cause I don't wanna be in love I don't want to be afraid of you If I had a hard time I could go to sleep on the road Take a look at my life I don't want to be in love In our world We all want to be in love You hate forever Don't be kind Go for yourself too much For let me I'm hard to be Sensitive To your own treasure To a blind harmony Time to see To your feet Make you cry I wish I could turn my time I'm ready to just fade away Cause I don't wanna be in love I don't want to be afraid of you If I had a hard time I could go to sleep on the road Take a look at my life Life and as you are I wish I could turn my time I'm ready to just fade away Cause I don't wanna be in love I don't want to be afraid of you If I hadn't had a hard time I could go to sleep on the road Take a look at my life Life and as you are Life and as you are Only times Life and as you are It's the slide cold Life and as you are Do you have my life Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era tá sem jeito Tá vai mais um atalho pra sua coleção O teu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Toma essa sorrida e chora no final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era tá sem jeito Tá vai mais um atalho pra sua coleção O teu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Toma essa sorrida e chora no final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer Sofrendo ficar com você 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 Sofrendo ficar com você